Segredinho, segredinho, tira ali na cozinha, ele mostra o saco lá, o que a gente vai fazer. Tem um saco de água ali, tira pra ver a ponta dele. Tem um saco de água ali em cima na cabeça do Diego, a gente vai chegar lá e vai dar uma facada no bagulho, tem um molhado do Diego interi, ele tá fazendo um hang, a gente acha que ele tá achando que ele tá filmando, ele vai ficar puto da cara. Tá louco, vai matar um... Vai, vai ser o de toquinho, vai ser o de matar, velho. Eu tô com medo, eu vou fazer, eu tô com medo. Eu vou fazer, eu tô com medo. Vai, velho. Vai, velho. Vai, vai, velho. Vem daquela porra de potro, velho, tamando um pouco. E aí, Diego? Cozinhando muito aí? Chega aí, Camilo! Chega aí, Camilo! Chega aí, Camilo! Ah, vai ter cebolinho, mano! Monta aí! Vai se garante até fazendo batata frita sem batata, rapaz! E como é que tá o... Como é que tá o... Como é que tá o barbudo aqui dentro aqui? E aí? Descansa mesmo! Eêêê! Hã... 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 Já apodiu? Hã... Né... A gente tinha o copo da... A gente tinha o copo da... A gente tinha... Muito bom. Muito bom. Caralho.